Estamos chegando aqui na fazenda de Santa Rosa, vocês vão ver que agora eu peguei toda a frente, mas as obras não terminaram ainda. Tem essa estrada, eu vou mostrar aqui essa estrada aqui, vai até o morro, lá do morro dá para enxergar todo o rio São Francisco, tem essa área toda ali. Cheguei algumas árvores, o seco vai passar daqui a uns 10 metros, aqui do asfalto onde nós estamos, essas árvores que estão nesse local limpo, obviamente estão dentro da propriedade e vai estar dentro da seco que vai passar aqui na frente. Esse desmato seco aí, é fruto do desmato que foi feito, estou esperando secar bem para pôr fogo, semana que vem já colocaremos fogo em tudo, aí vai ficar totalmente limpa nessa área, nessa frente. Alguns prédios de árvores para sombra. Enxergaram. Aqui na frente, esses morrinhos aqui, é o nosso próximo. Eu vou limpar tudo, não terminei a limpeza ainda nessa faixa verde, vai sair tudo. Espeito aqui Mato, na cidade Mato, nessa parte Tem uma piada, que área limpa Dá uma segunda faixa Vai pular o que é que você então é essa área aí no marco aqui na estrela se ele vai passar eu vou passar a estrela e aqui na estrela se eu vou lá aqui pode passar Mas essa área toda pode empate, a máquina passou do lado de lá Essa parte tem problema com o Natal Esse ponto é uma série E aí essa parte também pode empate A gente tem uma faixa de trato passou, um local que está lido para passar cedo E aqui é o fim dos 3.000 metros e outra divisa da propriedade 3.000 metros de frente com 8.000 metros de comprimento A divisa levou aquela serra azul lá no fundo Não sei se vai dar para ver no rio Dá 8.000 metros Não acontece . . . . .